Música 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 Matando várias vidas Enlouquecendo pessoas Música Matando várias vidas Que tem que se coser Música 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 Os fatores sendo imoral Funky, cultura de rua Polição, fértil, fúmulo e ativo Funky, cultura de rua Viva, fang e arte da revoltar O altidático, revigido e multa cor Antirracista, antirracista Funky, cultura de rua Viva, fang e arte da revoltar O altidático, revigido e arte da revoltar Viva, fang e arte da revoltar Viva, primeiro dos segundos, traduz de jato Camina de prata e mentira Santeado, novo mundo Contou-te a montanha que chora entre Viva, fang e arte da revoltar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Somos a essência de lá, a essência Somos a respeitar Somos a respeitar A Eva é o nosso corpo de Deus A Eva é o nosso corpo de Deus A Eva é o nosso corpo de Deus Céculos e séculos já te passaram E ainda a mutação dos periodizou A educação da cintava, pieta e a monstros Violeta variada, tudo ruim Tão pouco mais do mesmo lugar E o respeito quando a agressão Acabou a moradidade e o refeito Que esse a mulher olha ao seu lado Lute e reaja Libertação da mulher Só que parar Sem todas as ordens Junto com assuntos e da dor Junto contra a violência Contra o vento Quando a agressão Acabou a moralidade O respeito basta De violência Contra a mulher Lute e reaja Lute e reaja Lute e reaja Quando a agressão Acabou a moralidade O respeito basta De violência Contra a mulher Lute e reaja Lute e reaja Lute e reaja Não tenha medo de roubarão, mas uma vida se contada no seu ódio Segue muito dentro do mal, mas Deus tanto enxugará Massacrando a classe pobre, massacrando a sua vida Todo mundo te envolve a sua alimentação A bondidão da vida é bondidade Não possui condições aqui Use sua mente, use sua som Use sua voz E com o limão da vida O rodo é abrir a sua vida O rodo é abrir a sua vida O rodo é abrir a sua vida A cada som, vou aqui pra chorar A cada pode extravazer Vem cá, a energia entra em seu ponto Vem cá, a cada som, vou aqui pra dizer Realidade que tem que ter dado Realidade que tem que ter dado Vem cá, a energia entra em seu ponto Vem cá, a cada som, vou aqui pra se manter Realidade que tem que ter dado A cada som, vou aqui pra se manter A área da lua Tadarão avem, a nonidade Sempre está presente ali Pra fugir a luz Falcão Trascam tricentos Como o apoio da própria vez Tirou as minhas Como se a eles Pesqueteem Pouco para eles E todos que se abracem Elas estavam ali Porque eles Não pegam fichadas Pessoa em Minha missão Para a mão Pessoa, puxar e pegar Pouco de exercitar Para trabalhar Com o campo E as pessoas jogam E eles esperam Lute E vai resultar Cada O momento em trocada É o seu lugar É uma nova Não pegam fichada Fazer trabalha Tudo isso Para você Para sujar Já é o seu lugar Porque se Não pegam fichada Fazer Trabalha Tudo isso Para buscar a mão she ž Tua Passagem E o seu lugar Segunda lass titular Tua Zero Ela